A Demi Xavier! Ele veio! Demorou, mas chegou, garoto! Arrebenta! Esse é sucesso, Brasil! Eu quero o sol ao despertar Brincando com uma brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Eu quero amar É lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos Pra sonhar, enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão E ver Que o melhor da vida Vai começar A Demi Xavier no programa Megapass Eu quero o sol ao despertar Brincando com uma brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Eu quero o sol ao despertar Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos Mais de um milhão de motivos Pra sonhar, enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão Programa MegaFest Ele continua cantando bem A Demi Xavier Oi Vamos relembrar minha senhora Em casa Olha a lasanha queimando Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investir Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve Sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme Te revolucionar Agora todo mundo vai Entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios Tão macios Tão bom perfume Sei lá Investir Investir Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve Sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme Te revolucionar Oh, oh, oh Ademir Xavier Brasil Brasil Programa MegaFest Alô Rio de Janeiro Alô Rio de Janeiro Alô Goiás Alô Piau E alô Brasil Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Te revolucionar Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Te revolucionar Cheia de charme Mais uma pra matar a saudade Eu estou alegrando a Demir Xavier Vamos mais uma Menina, você não sabe Do jeito que estou agora Só vejo tristeza e tudo O que você foi embora Até parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Sonho meu Amigo não leva a sério Você não é o primeiro Eu sei bem o que eu te digo Pois aconteceu comigo Até parece que foi sonho meu Parece que foi sonho meu Até parece que foi sonho meu Parece que foi sonho meu Tenho medo de acordar e despertar De um sonho que eu guardo até o fim Pra mim Menina, eu quero te amar Menina, eu preciso te amar Não posso viver e sonhar De sonhar De sonhar De sonhar Até parece que foi sonho meu Parece que foi sonho meu Até 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 parece que foi sonho meu Ademir Xavier Ademir Xavier Ademir Xavier Muito obrigado Além dele cantar bem Tem uma estrela maravilhosa Chega também Ademir, gratidão Eu te agradeço Muito obrigado Mais uma vez Um grande abraço Obrigado E é sempre bom te receber aqui É incrível Fico feliz Sucesso garoto Ademir Xavier Obrigado